Olá pessoas, voltamos com o Angels Fall First, nossa campanha The Demon The Fallen, este é o nosso quarto episódio, já não? Terceiro? É isso, é isso, quarto, 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 quarto episódio de pé preto escorregão na ribeira Sete pênis, a batida de dedo no cantinho daqui Adversário pisou no lego Mochilinha de criança, bateu a cabeça na quina do escorregador Perfeito, definição do inferno Eu sou o Fontônico, estarei jogando como Albert E nosso GM será o Nando Falem comigo Temos a Nanna, jogando como Florence Meu nome é Deception E nosso último jogo acabou de uma maneira muito inesperada Com uma chacina de crianças e uma banheira Feitas pelo Albert, que não queria ter feito aquilo Mas alguém decidiu mostrar pra ele o que pode fazer com a coleira que tem nas mãos É Temos também uma errada Durante a narração aí da visão que a Florence teve Que no final das contas acabou envolvendo todo mundo Foi dito aí que tinha um celestial da primeira casa Um diabo Que foi quem colocou os grilhões na celestial que ele estava em prantos Porém, porém Mentira Era mentira Era mentira Era mentira Erremo de caso Era o Era o Não, era Um diabo Era um profanador Profanador fazendo profanagens Justamente Profanador tem que profanar, né? Não foi o que fez Infelizmente É Mas ligou a pessoa, né? O interessante foi No final das contas deu pra entender o que aconteceu Uhum De toda forma estamos aí nos redimindo do pecado aí Não, a pior coisa Que eu sou uma ralacu Mas quem ralacu é o resto, tá ligado? É muita merda, cara Tem gente ralando muito mais por aí, não? Triste Semestre Semestre Semestre, gente Reportem Reportem Coração tá fraco É ralacu, não falou de quem? Tá de todo mundo De todo mundo Ralacu literalizado Tá geral isso aí Você devia ter vindo de Asakuta aí, tava perfeito Tava perfeito já, né? Pois é A piada tava pronta e a tristeza também, mas enfim Rala e aça Rala e aça Rala e aça Terminamos aí a última sessão Essa cenazinha Bem Creepy Albert No momento dele No dia de fúria Né? Uhum Descarregando a sua pistola Ponto quarenta e cinco em três crianças Uhum Nesse exato momento Temos aí Pedaços Os corpos Dessas crianças É Decorando, né? As paredes aí do banheiro A banheira A banheira Verdendo sangue ali Obviamente Dando um banho de sangue na própria Flores que tá ali sentada no chão Assustada, sem entender o que que tá acontecendo É Ah Albert Comecemos aí pela sua Pela sua ação O Albert vendo o que aconteceu O que ele fez Ele sente aquele remorso Aquela raiva Por ele ter sido dominado Por essa pessoa estar zombando dele Ele joga a arma fora do banheiro Com força no chão Já que ela tá descarregada, né? Uhum Ele se ajoelha Ele começa a botar os punhos cerrados na frente do próprio rosto E ele aperta isso com tanta força Que começa a furar as palmas das mãos E nisso ele assume o semblante dele É um semblante agora de fúria Ele Assume aquela forma bela do Shara Agora com aquela beleza Ainda belo, mas aquela beleza perigosa Braços adicionais saem das costas dele Com tentáculos como se tivessem Como se tivessem laminas na ponta Os dedos dele crescem com garras E ele não parece mais produzir nenhum reflexo Nesse momento E ele tá batendo no chão Chorando de fúria Certo É... Agora essa sua... Sua atitude ao ver, né? Ao se recobrar do susto Ela tá tremendo Ela tá tremendo E conforme ela passa a mão no rosto E... Ela começa a chorar E ela olha todo aquele sangue por todo aquele lado Das costas dela Das costas dela saem asas Negras Ela... Grita Mas conforme ela grita A voz dela sai totalmente distorcida Com outras vozes junto E ela não para de fazer isso É como se ela tivesse... Perdido... Totalmente a noção de si mesma E ela apresenta os traços de Nergal mesmo Bom... Nesse momento que vocês estão indo... No banheiro... É... Vocês sentem... A energia um do outro ali, sabe? A proximidade sua com a... A própria danação Vocês... Sentem a luz interior de vocês... Se esvaiu... Ao ponto de realmente... Dar vazão a algo que de certa forma Traz a vocês um certo conforto... Como se estivesse aliviando um pouco Um fardo pesado que talvez vocês estejam carregando Algo semelhante, né? Para ambos aí... Ambos... É... Já tiveram contato com drogas... Enquanto... Seres humanos... Então... Vocês tem esse... Esse discernimento... Isso... A forma como vocês estão extravasando isso... É bem semelhante ao uso de uma droga... Tá fazendo vocês se sentirem... Bem... Tá parecendo que tá... Vocês estão extravasando tudo que vocês estão sentindo ali... Tá botando isso pra fora... Ao mesmo tempo que... Né... Isso consome vocês... Isso traz... Né... Isso vem... Esse... Esse... Essa... Esse alento... Vem... Vem a um preço... Né... E esse preço... Talvez... Pode ser... Muito caro... Bom... Vocês estão ali... Né... No banheiro... E... No caso... Né... Agora... Agora que o Albert abaixou... Até fora... Esse já tava no chão mesmo... Né... Estão praticamente cobertos em sangue... De bater as mãos no chão... Passar no rosto... Né... Simplesmente tá sentado no chão... Aquele sangue com... Né... Os corpos que caíram ali... A água tá transbordando... Aquele... Aquele fluxo de sangue também tá... Tá fazendo com que transborde... A... A banheira... Né... Vocês estão se banhando naquele sangue... Dos crentes... E aí... O que vocês vão fazendo? A Florence vai... Na direção dele... Sabe aquela coisa do... Meio que dá aquele... Tipo... Ela levanta... Com aquele ódio... E ela vai na direção dele... E puxa ele pelo colarinho... Sabe... Com as duas mãos... O que você fez? O que? E ela sacode ele... Eu... Não... Fiz nada... Não era... Eu... Alguém me mandou fazer isso... Eu falei... Alguém tem meu nome... Eu não sabia até onde a minha vontade seria minha... E hoje... Ele decidiu demonstrar o que aconteceu... Eu vou matar ele... Por que você não me escolheu? Elas... Eram crianças... Albert... Eu não tive escolha... Se eu pudesse eu teria tirado a minha própria perna... Ela joga ele no chão e sai andando... Sabe... Tipo... Desesperada... Segurando o cabelo... Com aquela coisa... O que eu vou fazer? Tá... Você passou pela porta ali... Você deu de cara com... Né... Com... Sandra e a Milena... Você vê que eles já batem o olho em você... Dá aquela travada... Tipo... Você vê que eles ficam pálidos... Assim... Com o que eles estão vendo ali... O... Albert sai do banheiro logo depois... Também com o semblante dele... Imagina que agora eles também... Travam o que aconteceu... Sim... Com certeza... Eu vou pegar aquela arma no chão... Eu vou atirar pro Sandro... Eu vou falar um... Nunca... Mais... Me deixa usar isso... É... Sim... 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 Ele pega rapidamente a arma... E... Sai correndo dali de dentro... Do... Do apartamento... Ele vai voltar pro... Banheiro... Ele vai fechar a torneira... Uhum... Ele vai se acalmar um pouco mais... Ele vai... Tirar o semblante... Ainda com a mão no rosto... Você está fechando aquela torneira, tem um pedaço de corpo jogado em cima. Eu vou ligar para o Cardell, com aquela voz. Ele é um dos empregados ali, os cuidadores do Cardell. Como que é o nome dele? Augusto? Pode ser? Ok. Não tinha pensado nisso não, mas pode ser. Vai ser Augusto. Com aquela voz horrenda, confusa, ela vai tentar ser o mais calmo possível. Eu quero falar com o Cardell Augusto agora. Se não me engano, o Hall of the Damned dá bônus em intimidação. Eu posso confirmar para ti. É legal que tudo é descoberto. O teste de intimidação é descoberto em dois. Ainda que você não queira, mas você ouve um barulho do outro lado da linha. Alguma coisa batendo no outro lado da linha. Tipo... Caralho. Alguém dropou o telefone na lata. Nightmare will come. Ou alguém deu um tiro na própria cabeça. Também. Enquanto a Flora está nesse telefonema... Mas você sabe que não desligou. A ligação está ali. Ela está esperando. Enquanto a Flora está nesse telefonema, o Albrecht vai começar o processo de limpar o banheiro. Não, você não vai limpar. Tem que usar. Tem que limpar. Ela vai dar aquele grito. Para o que você está fazendo agora. Ocorreu um tiro. Morreram. Preso. Eu não posso mais ajudar. Você não vai ser preso. Mas quem quer que esteja brincando com isso, vive naquela merda. De cadeira luxuosa. Com aquelas vestes hipócritas. E não sabe o que acontece no mundo. Por que não fazemos uma visita a ele? Ele vai ver isto. Você acha que consegue trazê-lo para cá? É isso que eu estou tentando. Você ouve, né? Você está com defendo o ouvido dele. Você ouve a voz do... Do... Francisco, né? Do Francisco. Augusto? Não, do Francisco. Não, do Augusto, não. Ah, é do Francisco, ok. Quem está? Você ouve a voz dele, né? A fundo falando... Augusto. Isso são horas? Mas... Amanhã... Normalmente temos um café da manhã. Logo... Os primeiros... Raios de sol. Se eu acordar muito cedo, você me acorda com uma besteira dessa. E... A voz sonolenta, né? Ele... Ele atende lá. Pronto? Cardial. Hum... Você me reconhece? Quem... 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 A sua querida... Idolatrada Irmã Florence. Minha senhora... Minha senhora... Meu per... Perdoe. Perdoe. Me perdoe. Eu vou te dar o endereço e você vai vir agora... Aqui. Se o mesmo é claro? Claro. Sozinho. E ela desliga. Ela vai... Quer dizer, antes de desligar ela passa o endereço e desliga, sem falar mais nada. Ok. Eu ia falar por mensagem, mas ela não tem celular, então não é de agentar. Tem que ser por voz mesmo. Ela fala o endereço dele e... E desliga. Beleza. Você sabe muito bem que nós não devíamos manter essa aparência, não é? Eu não ligo. A sensação é como uma droga, você quer cair naquilo de novo? Por enquanto ele vai... Ver a brincadeira que ele se meteu. Não seria melhor que eu mostrasse a mim, então? Uma vez assim. Não. Mais uma coleira pra você? Não. Este é o meu peso. Ele me trouxe. Não? Ele disse minha senhora. Ele sabe quem é você? Agora ele vai saber. E eu tenho uma boa... Eu ia dizer uma boa notícia. Ele puxa a foto do paletó dele, que agora deve estar um pouco sujei sangue. Eu peguei a placa do carro. Nós podemos seguir este filho da puta. E nós vamos. Você reconhece o carro como sendo um carro oficial da igreja. Vaticano. Porco infiel. Eu já não gostava de religiosos depois dessa. Eu odeio uma boa parte deles. Eu acho que eles iam preferir a chamas do inferno saber o que eu vou fazer com cada um deles. Tudo tem um limite. Matar crianças inocentes é o meu limite. E aí vocês... Aguardando então. Vamos fazer alguma coisa até chegar ou...? Pedir pro Patati e Patatá descer e ir pra recepcionar eles. Tá, por causa do Sandro eu não falei não. Ah então do Patatá. Eu vou mandar uma mensagem do Sandro onde é que você foi. Então do jeito dessa arma. Certo. Você se livrou certo. O que você fez com ela? Vou desmontar e pegar um pedaço em cada canto. De maneira que seja... Não há necessidade. Apenas desmonte aí eu não vou já conseguir montar. Tenho certeza? Tenho certeza. E outra. A covenosa agora trancaremos aquela caixa com as peças dela. A chave ficará com você. Você esconde onde quiser. Tudo bem. Agora retorne aqui. Nós teremos uma vilisita ilustre. E se possível, eu gostaria que você desse um presentinho para ele. Que presente? Dependendo de como ele se portar, tem uma garrafa que eu não gosto. E seria bom que você se livrasse dela na cabeça dele. Espera aí. Com licença. Tem um tempo lá ele chega, o Sandro chega lá no apartamento novo. A arma está desmontada em volta no pano. Você vê o barulho das partes dela. Eu vou entregar um cadeado para ele. Com uma chave. Vou colocar na caixa em cima dele. Ele vai até o quarto fazer o que você pediu. A Milena sem querer chegou até a porta do banheiro ali. Foi nítida a reação de espanto dela. Eu vou abraçar ela. Vou aquele negócio do não olhe. Se você abraçou ela, você sentiu, cara. Ficou mais bamba, assim, tal. Que negócio daquele beijo no pé do ouvido, assim. Não cuide isso. Você tem uma missão importante. Nós temos a pessoa que provavelmente desengatilhou o pior em mim vindo para cá. Você é crucial para a recepcional. Nós precisamos dar um espetáculo aqui e agora. Ele vai botar o rosto dela entre as duas mãos, olhar no fundo dos olhos dela e dizer. Eu preciso que você esboça o seu melhor sorriso e a sua melhor imagem. Então, ela tenta se recorpor, ela tá respirando, puxando, né? Bota uma forma mais... Mais intensa. Se ele ver que ela tá tendo problema com isso, ele dá um beijo nela. Sim, que ela tá tentando ser forte ali nesse momento. Assim como seria esperado que ela fizesse. Eu acho que... É... Eu acho que... Rola um teste de... Percepção. Mais... 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 Prontidão. Ok, ganha algum dos benefícios de forma apocalíptica? Tu clica ali pra manifestar ela Onde? Tem um botãozinho ali pra manifestar a forma apocalíptica Não, não, é justamente um dos seus gifts da forma apocalíptica Tá, é percepção mais alerta Ah, então É isso que eu queria saber, porque eu não setei bonitinho isso, 100% Então, percepção mais alerta, dificuldade? Padrão, 6 Menos, não, zero Não percebeu Ok Nada ocorre Um tempinho de... Uma pergunta, é alertness, né? Isso Ah, tá De percepção eu tenho o Aware De especialização, serve pra alguma coisa? Tem os bônus da forma apocalíptica também, né? Não esquece disso, tu tem mais dados Então, é isso que eu tava perguntando Sim, tu tem mais dados? Porque eu tenho o Enhanced Senses Enhanced Senses reduz Enhanced Senses reduz Pode ser, pode ser Então, na verdade, foram dois sucessos Seis, passarilho pra quatro, então dificuldade Você ouve Um sussurro Você ouve Você sabe, isso é comum pra você, até, essa comunicação com os filhos E você Sente que tem, né? Alguém tentando se comunicar com você Não consigo facilitar essa comunicação? Sim É sério Ok É isso, tenta o trino de espíritos, eu entendo É... Então Nível 1, você fala com eles Tá Então, manipulação, mas presciência Ok Manipulação mais awareness Qual o sucesso? Quatro La reina del submundo Ok Olha o que acontece Você, é... Nota ali a presença De um daqueles espíritos Você que tinha conversado lá na catedral Uhum É... É... Você Começa e tal Você sente que ele tá ali muito próximo de você Tá E você nota também Isso, essa parte de notar Até sobre a Energia que tá sendo usada Fica perceptível até pro Pro Albert também Tá O Albert, no caso, você sente simplesmente Que tem alguma coisa acontecendo ali dentro do seu apartamento Alguma coisa sobrenatural tá acontecendo ali Uhum Florence Sim Você consegue ouvir Você sente É... A presença de um espírito próximo De você E... Você sente familiaridade com Com esse espírito Uma vez que você teve contato com ele há pouco tempo atrás E... Você sente que é como se ele estivesse querendo te mostrar algo Uhum Então logo você se harmoniza com ele É... Você começa A... A ouvir O... A voz do... Do Pietro Pietro morreu, caralho? Não, o Pietro morreu Ah... O Pietro morreu Ah... Às vezes que você viu ele, você tinha deixado ele no hospital Meu Deus, mas tem um espírito falando comigo com a voz do Pietro, gente Não, ele tá te mostrando uma coisa e nessa coisa tem a voz do Pietro Ah, tá Ok É... É... Você tá ouvindo a voz dele É... Não, sim Sim, realmente Eu farei Eu farei Obedecerei a todos os teus desígnios Tipo, a voz como se estivesse num ambiente bem fechado, assim É... 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 E... É... 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 Como... Como deveria me chamar, né? É... Você ouve então uma segunda voz Mas você não deve me chamar Você será chamado Assim como todos aqueles marcados Para você Agora vá Tem muito a fazer E lembre-se Durante a sua caminhada Existe muito mais a perder Do que você pode sequer imaginar Sinceramente Eu torço para que você queira realmente Se perder Não só você como Todas essas maravilhosas criaturas Que nos cercam Trazem Prazer Mescurar E nisso dá uma pausa Vá Vá Eu já não quero mais me estender Apesar de Ser um Também um serra Ainda Não ganhaste o O mérito Suficiente para ser Para ser Agraciado Com a presença De uma dessas criaturas Vá Talvez eu Eu Seja Benevolente Em seu retorno E Quem sabe Algo mais Possa te esperar aqui Não é mesmo? Afinal de contas Temos um Um café da manhã Desaguardando Com toda Pompa Agora vá Sua presença Já me bastou Sim senhor Sim senhor Louvado seja Essa outra voz Eu reconheço Não E aí Essa complicação Esse Desfaço Eu não confiava Nesse espátrico Não Alguém está Controlando Ele Caralho Se isso Volta Se os sentidos Voltam ao normal Bom Ela vai dar outro Uh De ódio Meter um socão Na parede Sabe Que não é muito Porque ela é fraca Em teoria Então Mas sabe aquele Soco que você Dá de lado Assim Ela vai dar um Soco na parede E rosnar De raiva Ela está Naquilo Do Eu vou destruir Um por um Um Por Um Me deu os nomes Me deu os nomes Também Alguém Está controlando O Pietro Também Eu já imaginava isso Depois que descobri Do exorcista Eu queria saber Até onde ele se encaixa Algo vai acontecer No café da manhã Nós não deveríamos Estar lá Você seria estranho Você seria estranho Mas eu Eu vou ter um passe Com esse Cardial Se é que ele é um Cardial Eu acho que eu mereço Um passe Também pra isso Eu quero ver na cara Quem possivelmente Está puxando Se quiser Vocês vão ficar aí Fazendo o que Até o Cardial sair Cante ao chegar Eu estou naquela Da que eu quero ficar sozinha O Albert está indo Fazendo aquele negócio Do Eu vou ser um Showman Agora Ok Bom Vocês passam ali Um tempo A chuva Já começa A chuva Que estava Bem forte Já começa a diminuir Apesar de ainda ter Bastante Relâmpagos E trovões Dali Da janela Do Departamento Ali do Albert Florence Você consegue ver O mar Ali E Isso te remete Aquelas lembranças Que você teve De certa forma Te causa Até Desconforto Ficar Redembrando E remoendo Isso Não foi uma lembrança Muito bonita De se ver Bom Com mais um tempo Cerca de Uma hora Mais ou menos Você que estava Na janela Veio o carro Chegando O carro Executivo Chegando Todo Prego Para lá Embaixo Na rua E ele Ele fica Parado Se vê que o carro Está ligado Ainda Em determinado momento Ele Desliga O carro Desliga O carro Desliga Sai Uma pessoa Vestida Com Uma Espécie De calça Preta Não dá Para você Entender O material Dessa calça Uma calça Preta Bem Acertada No porco Parece Está de sapato Preto Também Uma camisa E um Como se Um Dezer Por cima Tudo Em preto E Essa Pessoa Está Com Uma Máscara Uma Máscara Que Parece Uma Caricatura De Um Demônio Você Vê Que Essa Pessoa Que Desce Inclusive Está De Luvas Também Luvas Cobrem Toda A Mão Até A Ponta De Deus Tudo Preto E Ela Usa Essa Pessoa Usa Aquele Aquele Aderício Branco Que Os Padres Usam No Pescoço Você Vê Que Ele Olha Para Cima Como Se Já Soubesse Em Qual Janela Te Encontrar E Sai Correndo Assim Pela Pela Rua Adentro Meus Becos Subir Próximo Ok Ele Não Vai Subir Até Então Carta Parada Bom Cadê o Patatio Patatá Para receber Essas Pessoas Estão Lá Embaixo A Milena Foi Para lá Pelo Mundo Próximo Estão Estão Provavelmente Estão No Hall De Entrada Ali Do 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 Prédio O Carro Está Parado Lá Na Rua Eu Vou Dar Aquele Toque Do Faça Eles Pegarem Aquela Pessoa Melhor Não É Muito Perigoso Eu Vou Se For Para Você Então Eu Vou Vamos Os Dois É Uma Armadilha Eu Vou Até Cozinha Vou Pegar Faca Pega Uma Para Você Pior Do Que Com As Duas Crianças Não Dá Para Ficar Caraca Vocês Transitando Ali Aquela Água De Sangue Sabe Correndo Para Fora Imagina Vocês Devem Pelo menos Fechar A Porta Do Banheiro Sim Eu Fechei A Aquela Água Rala Misturada Com Aquele Vermelho Ralo Água Misturada Com Sangue Poçando Tapete Na Porta Do Banheiro Assim Vocês Passam Até Que É Do Sapato Assim Vocês Passam Eu Vou Limpar Os Pés Do Sapato Jogou Sapatos No Tapete Eu Buguei Com a cena Desculpa 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 Bugou Com a cena Buguei Com a cena E Depois Disso Eu Esperar Florence Sair Eu Vou Fechar Porta Do Apartamento Trancar Eu Eu Pelas Escadas Melhor Eu Pelo Elevador É Eu Não Posso Vocês Vão Sair Que Com Forma Eu Tô Na Forma Humana Ela Não É Por isso Que Ela Vai Pela Escada Vamos Lá Um Pra C Pra C Pra Ba 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 Flores Como Assim Pra Ba 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 Só É Um Palpite Pra Ba 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 Só Porcentagem Pra Ter Alguém Na Escada Então Topar Com Você Pergunta Eu Posso Repor Essa Forma Quando For Necessário Né É Só Rolar Fé É Só Rolar Fé Beleza Então Eu Vou Guardar A Minha Ok Pra Desfazer Dessa Forma Você Não Precisa Fazer Rola Não Só Falar Que Voltou Pro Normal Pra Ativar Isso Que Você Rola Ou Se Você Querer Que Isso Aconteça De Forma Instantânea E Sem Por Sucesso É Bastante Fé Tá Bom Perfeito Ok Então Vocês Descem Até O Raul De Entrada E Estão lá Estão os dois Lá Conversando Tem um sofá Grande Lá Na Entrada Na Mesa Com Um Estás De Flores Tá O Sandro Sentado Com o corpo Inclinado Mais pra Frente Assim E A Milena Tá Sentado No braço Sofá Assim Que Bele Estão Conversando O Albert Vai Passar Como Um Rei Entre Eles Afinal São Meus Domingos Eu Abri A Porta Para Saí Eu Vou Olhar Para Eles Se Devota Enquanto É Você Alguma Coisa Perigosa Vai Acontecer Quando Eu Der O Comando Quero Que Vocês Engatilhem Chamada Polícia Não Que Eles Farão Muita Coisa Mas Pelo Menos Eu Tenho Uma História Convincente Para Contar Que Pode Me Colocar Em Toque Com Eles Eu Vou Olhar Para Florence Vamos Ela Vai Com Aquela Cara Polícia Com Tudo Aquilo Lá Ousado Eu Tenho Uma Carta Na Manga Que Não Inclua Gritar Tem Alguém Estufrando A Freira Tá Ótimo Da Da Mesma Maneira Que A Sua Igreja Manipula Eu Também Conseguo Destruir A Imagem De Alguém Ela 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 vai Segura Segura Pelo 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 Punhal E Ela Fica Para Ante Braço Isso Exato Vai segurar Assim E vai Até Eu Eu Vou No No Bolso Do Paletó A Faca Vou Andar Com as Mãos No Bolso Inclusive E Vou Ir Calmamente Junto Com Ele Tá Vocês Vão Até Pra Onde O Homem Foi Ok Vocês Passam Ali Pelo Pelo Car Continua Estacionado Ali Na Porta Prédio Eu Vou Anotar A Placa Eu Queria Só Ver Se Tem Alguém Lá Dentro É A Mesma Placa Mesma Placa Eu Olho Pra Ela Do Eu Mesmo Carro Se É O Mesmo Carro É Melhor Que Eu Fique Longe Melhor Que Você Vá Sozinho Não Não Quero Que Ele Tente Me Controlar Novamente E Faça Alguma Coisa Com Você Não Tenho Problema Nenhum Com Isso Isso Que Você For Olhar Você Vê Um Pelo Vidro Do Carro Que É Mais Não Tão Escuro Mas Ainda Assim Escuro Também Vista De Noite Você Viu Um Vulto Ali Parece Que É O Vulto Ali Parece Vou Botar No Vidro As Batidas Bateu Nada Acontece Matou O Cardeal Quer ver Bater De Novo Não Tentar A Porta Você Consegue Abrir Quem Aqui Está Ali Dentro O Cardeal O Francisco Está Ali Dentro Cara Ele Está Ali Dentro Agora Quando Você Abriu Realmente Você Deu Conta De Que Realmente Era O Corpo De Alguém Que Estava Ali Dentro Mesmo Antes Você Estava Achando Que Era Uma Pessoa Menor Estava Chegando Só Um Contorno Mais Ou Menos Dentro Por Por Causa Das Condições Quando Você Abriu Você Viu Que Realmente Chim O Francisco Ele Está Com a Cabeça Voltada Para O Chão E O Que Você Estava Achando Que Na Verdade Era Poderia Ser Uma Cabeça Ou Algo Parecido Ali Na Verdade São Pés Estão Dobrados Para Acima A Cabeça Está Cortada Para O Chão Caralho Como se Estivesse Ao Contrado Ele Está Envolto Em Uma Espécie De Arame Farpado Bem Arame Farpado É Esses Arames Mesmo Que Usa Para Fazer Cerca Sabe Que Na Guarame Farpado Cheio De Lâminas Que Eles Trincheira É Isso Esqueci O nome Enfim Ele está Envolto Nisso Rolado Nisso Agonizando E Com os braços Abertos Tipo Como se Estivesse Presos Ali Atrás Em Cada Uma Das Portas Ali De Trás De Forma Quando Você Abriu A Porta De Trás Para Ver Quem Estava Ali Dentro Você Acabou Até Dilacerando Uma Parte Do Braço Esquerdo Dele Voltado Para A Porta Que Está Para Sua Calçada Abriu Como se Tivesse Puxado Já Estava Enrolado No Braço Dele Então Tensionou Mais E Cortou Mais Fundo Eu Olho Para Floras No Seu Carte Just Aqui Vocês Podem Enrolar Aí Um Um Assicínio Mais Mais Ocultismo Talvez Mais Sei lá Mais Religião Qualquer Coisa Que Vocês Tenham Eu Tenho Religião Eu Não Tenho Religião Eu Tenho No Máximo Lei Investigação E Política Pode Ser Investigação Dificuldade Seis Religião No Caso Dificuldade Quatro Ok Ok Vocês Notam Que A Forma Como Ele Está Ali É Realmente Uma Uma Basicamente Uma Crucificação Invertida O O Fato Das Pernas De Estarem Dobradas Realmente Remetem A Forma Que O Pessoal Antigamente Ficava Crucificado Chegava Um Ponto Que Ou Eles Quebravam As Pernas Dos Crucificados Para Que Sofressem Mais Ali Que Fizesse Com Que As Pernas Dobras E Querendo Não A Perna Da Forma Como Ele Está Ali Eu Comento Para Falando Seu Carjal Está Aqui Eu Vou Tirar Eu Vou Pedir Alguns Alicates Para Cortar Esses Arangas A Polícia Está Vindo Eu Vou Dar Uma História Para Eles Você Vai Atrás Daquele Homem Sem Problema Eu Vou Na Direção De O 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 Eu Vou Mandar Mensagem Para o Sandro E Para a Milena Traga Um Alicate Agora Dá um Tempo Ali O Sandro Chega Ali Com Alicate Eu Vou Tentar Tirar O Arame Dele Que Negócio Lentamente Ok Desacende A luz Dentro Do Carro Começam A Retirar A Retirar Você Nota Que Apesar De Estar Todo Enrolado Nesse Arame Ele Ainda Tá Vivo Aquele Sangue Tá Vendendo Dos cortes Vários Cortes No Corpo Dele Eu Vou Dizer Para a Milena Chamar Uma Ambulância Também E A Polícia Ok É A Roupa Dele Normalmente É a roupa Mais clara Branco Bem adornada Tudo mais E Tá Empapada De Sangue Se tornou Praticamente Vermelho Boa Inteiro Eu Vou Falando Com Ele Do Fica Acordado Fica Comigo Não Morra Ela Ainda Precisa De Você Eu Preciso De Você Você Viu Tentando Depois Que você Já Tira Bastante Dos Arrames E Até Muda De Posição De Tentava De Cabeça Para Baixo Tinha Bastante Ferimentos No Rosto De Até O Rosto De Tava Envolto Nesse Arame Você Vê Que Tem Algo Que Tá Um Pouco Diferente No Rosto De Eu Falar É Uma Percepção Mas Prontidão Ok Cuidado Básica Cadê Alert Alert Ae Achei Um Sucesso Ok Você Nota Que Os Olhos Dele Tem Algo Ali Dentro Dos Olhos Dele Estão Fechados Assim Mas Eles Estão Com Com Aparência Bem Intrigante Não Tá Aparecendo Olho Normal Estão Fechados De Alguma maneira Artificial Tipo Linha Não Eles Estão Fechados Porque Tá Fechado Normal Mesmo E O Arame Passou Por Cima Mas Depois Que Você Tira O Arame Você Vê Que Não Tá Tipo Anatomicamente Assim Condizente Com que Deveria Estar Ainda Que Machucado Eu Vou Respirar Fundo E Eu Vou Tentar Abrir Um Dos Olhos Dele A Milena Já Fumitou Na hora Ela Voltou O rosto Para Forra E Começou A fumitar O Sandro Só Virou O rosto Mesmo Mas Ainda Continua Te Ajudando E Você Nota Que Tem Uma Moeda No Lugar Que Era Para Estar Cada Um Dos Olhos Dele Tem Uma Moeda De Ouro Filho Da Mãe Doente Eu Reconheço A Sensação Dessas Moedas Sim Quando Você Pega As Tuas Moedas O Toque No Alto Relevo Delas Te Lembra A Última Vez Que Ele Te Deu Uma Ordem E Tão Logo Essas Moedas Se Encontram Na Sua Mão Que Uma Parte Com A Outra Daquela Esfregada Uma Na Outra Assim Você Lembra Nitidamente Dessas Tanto Da Sensação Do Alto Relevo Delas Se Esfregando Ali Quanto O Barulho Que Elas Produzem Também Eu Vou Deixá-los No Banco Isso É Evidência Para Polícia Eu Vou Aguardar A Ambulância E Polícia Chegar Eu Vou Tentar Confortar Milene Vou Pegar Um Copo D'água Para Ela Essas Essas Moedas Você Vê Que Elas Tem Duas Letras Cada Uma Delas Quais Letras É Um M De um Lado E Um S Do Outro Cada Uma Delas Tem Isso Um De um Lado Um S Do Outro Um 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 S Eu Anoto Isso Eu Vou Tentar Inclusive Pegar Uma Folha De Papel E Tentar Desenhar Por Cima Sabe Passar Uma Caneta Rápido Para Desenhar Elas Em Relevo Sim Tipo As Duas Faces Delas Ok E Depois Disso Eu Vou Aguardar A Polícia E A Ambulância Chegar E Tentar Pelo Menos A Milene Tirar Um Gosto Muita Na Boca Trazer Um Copo D'á Alguma Coisa Para Comer Também Enquanto Isto Florence Você Se Envrenhou Pelas Ruas Da Cidade Procurando Tal Pessoa Mascarada Vai Vai Tomar Alguma Linha De Ressurcílio Para Encontrar Essa Pessoa Quando Eu Ouvi De Cima É Ouvi Mais ou Menos O caminho Que Ela Tomou De Início Fez Algum Sentido Para Mim Ou Conhecendo A Cidade Parece Que Tem Algum Lugar Por Lá Dali É Se Tem Algum Metrô Dali Você Sabe Que Tem Investigação Alguma Coisa Assim Juvê Raciocínio Raciocínio Mas Eu Não Tenho Investigation Eu Só Tenho Research Religion Culture Computer Academics Tenho Um Ponto Em Survival Mas Eu Tenho Quatro Pontos De Intuição Pô Aí Foi Top Aí Tudo Bem Beleza Pode Rolar Aí O It De Intuição Sim Ok Ok Do Ok Dificulte Seis Normal Sete É Pode Ser Seis Seis Dub Desaponta Três Sucessos Tá Aí Você Ficou Naquele Momento Que Você Foi Assim Você Viu A rua Que Ele Entrou E Pensou Logo Tem que Começar A seguir Nessa Rua Né Você Você Foi Andando Nessa Rua De repente Você Começou A Pensar Tipo Poxa É Como Se Você Tivesse Indo Ao Vaticano É Tipo Essa Rua Te Leva Para Saída Da Cidade E É A Estrada Que Você Pega Normalmente Para Ir Fazer Suas Peregrinações Seus Escutos Quando Vocês Pegam Aquele Coletivo E vão Até O Vaticano Já Que Está Tendo Tanta Coisa A Ver Às Vezes Pode Ser O Norte Sim Eu Vou Seguir Assim Isso Está Longe Mas É A Estrada Que Você Toma Para Poder Bom Deve Ter Morrido Gente No Meio Do Caminho Também Né É Possível Eu Quero Ver Se Eu Consigo Conversar Com Algum Fantasma Que Tenha Por Lá Para Me Dar Informação Também Vai Convirar Os Mortos Pode Ser Manipulação Mais Liberança Okidoki Era Sete É Atividade Seis Caraca Três Trinta Metros Tá Tem Tem Gente Morta Por Ali Pessoas Vagando Por Ali Vai Ser Aquela Coisa Vocês Viram Eu Vou Dar Uma Descrição Dele Sabe Vocês Viram Um Homem Assim 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 Por Aqui Pra Onde Ele Foi Tem Empatia Alguma Coisinha Empatia É Tenho 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 Ou Se você quiser ser mais enfática pode rolar em manipulação, mas Mais presciência, porque isso vai obrigar o espírito a ficar independente dele De querer ou não, obviamente, isso não vai causar uma boa impressão, né? Eu vou tentar primeiro com empatia, se não der bom vai ser enfático, pode ser? Pode Então manipulação, empatia Ah, você nota uma certa resistência ali, quando você dá a descrição da pessoa Eu sei que eles ficam meio resistentes, assim, e falam qualquer coisa a respeito Mas aquela coisa do, vocês vão proteger alguém que matou três crianças inocentes? Sério? É É Assim, eles permanecem calados Então vai na presciência Awareness Deu? 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 Deu um, cinco, seis, seis, oito, oito Um deles que estava ali mais próximo de vocês, ele meio que tentou ainda, mas acabou acedendo A pressão, ele ficou te olhando assim e falou, isso não foi legal, definitivamente isso não foi Peço desculpa por isso, mas é importante Ele, essa pessoa passou por aqui e alguém buscou essa pessoa, passou por aqui, buscou essa pessoa Eles seguiram essa rua em diante Provavelmente devem ter ido na estrada Ela vai continuar andando Vai ser aquela coisa, se quiser conversar, pode me seguir Adoraria a companhia E ela vai andando É, você ouve, né, você vê que ele fica parado ali, alguma coisa que você ouve ele falando De forma alguma você me parece alguém perigoso Ele acha que ela é perigosa ou não? Não, ele falou de forma alguma, você me parece uma pessoa perigosa Perto daquele homem? Eu sou um coelhinho Que seja, ainda assim é perigosa Isso não exclui a sua hostilidade Ela dá de ombros e anda, sabe, aquela coisa do Foda-se Hater Pelo Indolente Penteiro Tupetudo Isso não é perigoso Pode comer? Você segue Essa extravida Você ta saindo da cidade Uhum Bom, você saindo da cidade, no tempo que você está andando, você nota que em determinado momento você está caminhando sozinho, já está bem tarde, às vezes bem raramente passam carros com você, devido ao horário, você lembra que essa estrada também é a estrada que leva vocês até aquela escavação, aquele templo. Se chega em determinada parte da estrada que ela tem uma bifurcação, ela entra para a direita, que vai em direção à escavação, ou ela segue reto e, bem, dois quilômetros para a frente, lá, dois quilômetros para a frente, teria o Vaticano. Eu acho que é mais um momento de intuição, né? Desculpa! Momento da intuição! É intuição time! A vozinha no estômago que te disse para ir adiante. Exato! I need that voice! Right now! É... Percepção mais... Intuição? Caralho! Se a dificuldade foi acima de 7, só tive um sucesso. Cara, você pensa naquela tipo assim... Olha, ir andando até o Vaticano é viável. Porém, se eu andar mais algumas... Mais uma hora, talvez uma hora e meia, eu consigo chegar nesse tempo. Então tá, vou andar mais uma hora e meia. Ok... Enquanto você tá andando... Albert, chega! O socorro ali, né? Chega! E o... A polícia também chega, né? Eu vou pôr a minha maior cara de coitado, de apavorado, sabe? E... Faça isso aí com a sua, sei lá... É expressão? Você tem expressão? Eu tenho expressão. Manipulação e expressão? Manda aí! Manipulação e expressão! Ok... Faça! Dê o seu show! Lembrando que eu tenho a hora angelical, De forma normal, então a gente reduz a dificuldade em 2 já. Mãe... Uhum... Eu tenho voz encantadora, então reduzem mais 2 ainda também. A gente fica 4. Né? Vamo lá. Eu vou gastar um pontinho de FDV também que eu ganhei pra ter um sucesso automático. Isso é importante. Nossa... Mãe... 4 sucessos. Ok... Eu vou olhar pra eles com aquele negócio apavorado. Policial, vocês tem que ajudar esse homem. Ele... Eu não sei o que acontece, ele... Ele tava preso, eu tentei ajudar ele. Ele... Tá vivo ainda. Mandem pra ambulância. Me mandaram, esse carro tava na frente aqui. Um monte de arão farpado que você já cortou ali, né? Aham... Esse carro que tava aqui na frente, eu comecei a ouvir uns gritos vindo dentro do carro. E eu tentei ver se tava bem. Quando eu abri a porta, ele estava... Esse charame tava preso ao braço dele. E eu... Fiz o possível. Esses dois me ajudaram a tirar ele daqui. Que coisa horrível. Ele tinha moedas nos olhos, quando ele abriu as moedas caíram. Eu aponto pra elas no banco. E... Não só isso. Eu... Chego no meu apartamento e... Alguém invadiu ele. E matou 3 crianças dentro de uma banheira. Eu sei que... Primeiramente, se os caras... É tipo... Eles sempre olham assim... Aham... Ele tá apavorado. Chorando inclusive. Da equipe de socorro. Chega e... Já vai tirando o cara dele de dentro do carro mesmo. Um dos policiais já começa a pedir um reforço no... No... No rádio. Pede perícia no local. E, né... Em pouco tempo ia se... Né... Isolam... O... O... O carro. Começam a colher seus dados também. Uhum... Eu vou dar o meu parecer. Eu vou falar... Eu... Eu... Estava com a minha mãe. Eu... Saí pra reencontrá-la. E... Nós... Voltamos para o meu apartamento. E... Eu tenho um costume. Que ela inclusive me incentivou a fazer. A... Cuidar de crianças de rua. Nós... Às vezes ajudamos elas com alimentação. E eu imagino que sabendo disso... Este homem utilizou isso como vantagem. Quando eu cheguei no apartamento... Elas estavam mortas na minha banheira. Quase como mensagem pra mim. Eu não faço ideia de quem seja. Ele tá apavorado. Sem... Sem chão ali. Sabe? Eu sei que eu... Conforme vão chegando outros policiais... Você vê que até alguns... É... Sem... Vocês estão uniformizados, inclusive. Uhum. É... Vem uma espécie de psicóloga conversar com você até. Pra te... Né? Te acolher nesse momento. Né? De fragilidade emocional. Essa coisa toda. Uhum. E... Aos poucos aí você vê que... Ah, inclusive você vai falar do... Do Sandri, da Milena também? Ou não vai? Eu... Menciono que o Sandri e a Milena são amigos meus. Uhum. Amigos muito próximos. E que... Eu agradeço muito eles por estarem perto de mim. Porque... Eu não acho que eu conseguiria ter salvo aquele homem sozinho. Certo. Ele... Tá perguntando, realmente preocupado, se aquele homem tá bem. Se... Tá tudo bem. Se eles tão conseguindo tirar ele do carro. Sim. Eles conseguiram, né? Tirar com certa dificuldade. Você vê que ele é grande. Tinha certa dificuldade de tirar ele lá do carro. Mas tiraram sim. O... Tá. Eles... É... Cercaram ali o seu... Sua... Isolaram o seu apartamento também. Como local de crime. Uhum. Daqui a pouco você já começou a ver reportagens chegando. Alguns repórteres querendo chegar até você e o pessoal, né? Evitando que isso acontecesse. Por eles entenderem que você tava num momento de fragilidade. Ele tá... Ignorando os repórteres. Ainda em choque, sabe? Com a mão cobrindo o rosto. Uhum. E dá pra ver aquelas lágrimas escorrendo que ele tá ensinando ali. Sim. É... Rola pra mim um teste de... Percepção mais prontidão. Ok. E agora é que eu saio mal. Você tem... Audição aguçada ou alguma coisa? Não. Não. Então... Cuidado 7. Tá. Dois sucessos. Eita. Olha! Olha! Um sucesso sem percepção. Você tá ali, né? Naquela coisa de ignorar os repórteres tão... Tão querer chegar até você e tudo mais. É psicólogo falando um monte no seu ouvido, né? Tentando te acolher e te trazer um pouco de... 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 Mais calma, mais... Mais tranquilidade nesse momento aí que... Pra eles, né? Você passou por algo... Traumatizante. Uhum. É... É... Você ouve... Um dos policiais ali... Comentando... Próximo da... Da viatura que você tá encostado ali... Conversando com essa policial... É... Um deles comenta que a placa... Do... Do veículo... É... Clonada. O veículo... O veículo... O veículo que eles estão utilizando ali não é... De fato... Um veículo oficial do Vaticano. Caralho. Um veículo... Clonada. Eu vou inclusive comentar que... Eu já vi esse veículo... No meu apartamento. Mais cedo. E que eu acho que provavelmente ele tava checando os meus movimentos antes de começar a fazer isso. E ele fala que eu sou da... Família Edgeworth. Talvez seja o inimigo da família. Eu não sei. Hum... Tá. E que... Eles já anotam isso aí. Já ficam... Começam a... Você vê que o que você tava fazendo já... Você viu que deu mais... Deu mais credibilidade pro que você já tava falando. Uhum. Eles tomaram aquilo ali como, né... Realmente eles... Se empenhando mais ali, né... No... Isso aí, cara. E até te colocando mais como vítima, também. Eu vou tentar começar a fazer amizade com um policial também. Com essa psicóloga também é útil. Eu vou ver algum deles que parece que tá mais... Tipo... Prestando atenção em mim, eu vou tentar começar a fazer amizade com ele. Ok. Tipo... Contando mais do meu dia... Do que aconteceu... Que negócio... Como eu tava feliz em rever minha mãe depois de tanto tempo... E ele fala a mãe verdadeira. E ele conta que ele descobriu que ele tinha sido adotado. E que após tantos anos ele finalmente havia se reencontrado com a mãe verdadeira dele. E que era uma ocasião especial. Que eles estavam felizes. E tudo isso acontece nessa mesma noite. Tá... Você... Argumentou ali o que, pessoal? Não, é... Você tem pra onde ir essa noite? Você acha? Local seguro? Eu vou olhar pra Milena e pro Sandro se eu posso ir pro lugar deles. É, claro. Ele fala... Eu tenho um local pra ir, mas... Por gentileza eu gostaria da escolta. Eu gostaria do serviço de proteção à vítima. Eu acho que eu posso ser o próximo alvo. Ou eles. Ele aponta pra Milena e pro Sandro. Aham. Bom... Sei que eles, né... Já se prontificam em... Em... Já começar logo a redir a papelada pra despachar o mais rápido possível. E conseguir essa... Nessa... Nessa proteção formalizada. Que pra essa noite não seria problema algum a viatura ficar ali próximo... Do local onde você escolher se passar a noite. Aham. Inclusive ele se oferece. Pra levar você até... Até o local. Caso você queira. Ele... Assente com a cabeça. E ele fala... A... A minha mãe. Ela... Ela viu... O homem que fez isso. Porém eu não sei pra onde ela foi. Eu lembro que a Florence me descreveu o cara, né? Com uma máscara e tal. Sim. Eu falo que ele tava com vestes do clero. Se eu não me engano. E com uma máscara vermelha. Quando ele saiu do carro. Ok. E eu comento que isso pode ser obra e talvez um serial killer. Que negócio tipo... Estou extremamente apavorado, sabe? Uhum. Cara, você vê que eles vão te oferecendo logo então, né? Já que você tem todo esse tanto de informação. Passou. Você tem até inclusive... Detalhes sobre... Sobre como... Essas pessoas estão vestindo. Uhum. Já tem essa evidência. Já desse veículo. Já ter passado por aqui pelo seu... Passado... Parado aqui na sua... Na sua residência. É melhor realmente que... Você deixe esse local o mais rápido possível. E... De preferência você... Não fique na... Na casa de alguém que realmente pudesse ser... Ser muito próximo. Porque se a coisa tá desse... Tá desse nível. Então... Você tá achando que você é o próximo. Então provavelmente eles já devem estar de olho em você mais tempo. Devem saber quem são os seus amigos mais próximos. Uhum. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se eu vou conseguir isso. Sim. Ele... Vai fazer um... Telefonema. Pra... Minha que é lá da... No McDonald's. A Ferrari? Não. Aquele... A Ferrari pode ser uma boa ideia. Eu vou telefonar pro Ferrari. Uhum. Toca... Duas vezes. Alô. Você tem como conseguir um local pra que eu... Fique seguro. Eu acabei me envolvendo numa situação... Se você ligar a... A televisão você vai entender. O que que é que... O que que é que... O que que tá falando é isso? É o... Davi? Parece que ela tá agindo como um código e ela realmente não me conhece. Hum... É... Não... Parece que ela acabou de acordar. Não é... Não é... Davi. Hum... Peraí... Quem tá falando? Ferrari... Aqui é... Aqui é... Albert... Pô... É sério mesmo? Uma hora dessa? Ligue a televisão. Pessoas morreram. Um tempinho ali. Você ouve a televisão ligando no... No fundo da ligação. E ele tá com aquela cara de choro ali. Seus repórteres estão filmando. Que merda que você andou aprontando, hein? Nenhuma. Essa merda tem a ver conosco. Aquele homem... Seja mais específico. Aquele homem que eu comentei. Ele é o mandante disso tudo. Aquele carro que eu ainda não sei de quem é. Quem é que está vigiando a minha casa? Hum... Há algum lugar que você possua que eu possa usar de abrigo? Eu não imagino que ele suspeitaria disso. Ah... Tá... Ele não suspeitaria que você viria até minha casa. Ou um apartamento seu alugado. Hum... Tá bom. É... Cadê sua mãe, hein? Foi atrás do filho da mãe que fez isso. Que você tá dando entrevista. Eu estou tentando... Ficar longe da situação inteira. É... Pois... É aquele momento que ele... Para e ele decide mandar um texte pro... Número. Sabe? Hum... Ele possui minha coleira e pode me controlar para fazer o que ele quiser. A hora que ele quiser. Por isso é bom que seja um local... Que seja longe de você... E que não esteja diretamente ligado a você. É... É... Sei que ela... Parece da hora que ter recebido a mensagem... Então, aquele tempinho... Espera lá no meio. Sei que ela... Volta a... A linha ali... Olha, deixa eu te falar uma coisa. De mesmo? Talvez alguém te... Ter colocado uma coleira... Não saiu tanto assim... Do... Comum. Não é verdade? Agora... Cara... Você deixou sua mãe sozinha. Você é muito maluco. Eu acho que você não entendeu o que você tem a perder com isso. Você preferia que eu estivesse com ela... E ele me controlasse... Ou matasse ela com as minhas próprias mãos? Bom... Até agora você me matou... E estava do lado dela o tempo inteiro. Talvez não é a ideia... Dessa pessoa... Que você mate sua mãe. Em uma situação de risco... Onde eu... E ela estivéssemos... Estaríamos atrás dele... Eu imagino que ele... Tentaria me controlar de alguma maneira. É muito riscado. Para onde passar... O endereço... É... Não é lá o melhor lugar do mundo para ficar não. Mas... Para esconder... Resolve. Não tem problema. É... Bom... Você tem como ir para lá? Tenho. Muito bem... Vou te mandar então... Por mensagens... Certo... Eu... Vou desligar a chamada... Eu... Vou olhar para o... Policial... Chamar ele de novo... Dizer do... Eu consegui um local... Eu... Vou falar o endereço para ele. Ok... Você vê que ele olha o endereço assim... Olha bem para você... Isso é uma beleza... Realmente... Você realmente vai ficar nesse lugar aqui? Imagina que seria o último lugar que suspeitariam que eu fosse... É... O último lugar para qualquer pessoa... Tempos desesperados... Pedem medidas desesperadas... Tudo bem... Tudo bem... Também... É... Você poderia pelo menos então... Assinar aí um... Tempo de compromisso... Ele assina... Sim... Claro... Só que sem que negócio tipo advogado... Vou ler tudo primeiro... Sim... Todas as cláusulas... É tipo... Sendo curto e grosso... Foi redigida ali uma... Uma ocorrência em que... Narrando todos os fatos... Tudo que você está colocando ali... E... Que... Apesar do pessoal não achar ali... Uma melhor ideia de todas... Para você ir para esse local... Você ainda sim quer... Né... Acha que ele seria o ideal para você... Nessa situação... Em termos de responsabilidade mesmo... E... Eu vou falar para eles... Eu vou descrever a Florence... Vocês podem tentar... Encontrá-la... Eu acho que ela pode estar em perigo... Eu acabei ficando... Porque... Alguém precisava estar aqui... Quando este homem... Para ajudar este homem... Uhum... Bom... Bem... Eles vão te levar lá... Para o local... Enquanto isso... Né... Voltamos aqui para... Flores... Após caminhar... Por volta de uma hora e meia... Estão novamente... Estão novamente... As portas... Daquele... 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 Daquela escavação... Né... Onde... Onde... Onde saiu... Há pouco tempo atrás... Eita... Então... Os jovens... O que faz... Eu vou... Eu vou... Dar aquela respirada... Funda... Ah... Meu carai... De novo... Eu estou aqui... Vamos lá... Vai ver... Vai ver... Destino... E eu vou... Entrar no lugar... Tentando notar... Se tem... Alguém por lá... Tá... Você vai tentar notar... Alguém... De que forma... Vê se escuta algum passo... Ou... Alguma voz... Alguma coisa... Se não... É... Primeiro física... Depois... Sobrenatural... Ok... Primeiramente... Então... Faça o seu aval de... De... Percepção... Mais prontidão... Ok... Já que eu vou fazer por som... Eu tenho... Audição melhorada... Né? Uhum... Então a dificuldade fica... Normal... Se é isso? Ou menor? Não... Menor... Pode fazer com 5... Gato... Meau... Quatro sucessos... Você ouve... É... Como se fossem algumas... Algumas... Como se fossem algumas batidas mais graves... Um... Uhum... Quase como se fossem... Uma espécie de tambor... Bem baixinho mesmo... Eu vou seguir esse barulho... Bem baixinho... É... 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 É constante... Não... Não muda... Eu vou seguir isso... Bem baixinho... Certo... Você... Isso... Acaba... Te levando ali... Né? Pra dentro do... 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 Uhum... No meio do caminho... Eu vou fazer teste de awareness... Ok... Pode rolar... Tem... Do... 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 Você sabe que ele na frente... Logo mais a frente... É... No corredor da... Da direita... você você consegue notar que alguma coisa está acontecendo ali alguma distorção sobrenatural está acontecendo naquele local você lembra que da primeira vez que você foi tinha um corredor que ficou todo escuro vocês não foram que era da direita e da esquerda que era onde você estava vendo a princípio aquela pequena luz que foi onde vocês foram dessa vez você está sentindo que esse corredor à direita lá no final desse corredor à direita tem alguma coisa sobrenatural emanando daquele local ali eu vou ser eu vou ser você se aproximando você começa a ouvir uma espécie de de cântico em coro você vai chegar mais próximo nesse som aumentando assim como a sua sensação também a nitidez que você está tendo de querer está acontecendo alguma coisa em determinado momento você chega até mais próximo você começa nesse corredor ele faz curvas de forma que em uma uma curva que você faz não muito acentuada você consegue ver o final uma sala nessa sala você consegue ver que de lá vem tem luz iluminação proveniente talvez de fogo e juntamente agora com esse esse cântico que mescla aí com as batidas graves uma espécie de tambor mais um som se junta a isso aí é sons de de gritos mesmo gritos ok parece que pessoas ali estão sofrendo bastante ela está com a faquinha já na mão e ela vai tentar sabe aquela coisa do tentar entrar sem ser notada atividade é eu sei eu sou ruim eu sou ruim eu vou chegar lá cantando aí o survive eu vou chegar lá já estou já estou invocando os anjos xabalabala é dificuldade os anjos shuribibas shuramakantes a dificuldade pode ser pode ser poxa 5 porque você está no escuro onde você está ali vocês não estão prestando atenção em você eu fui chegando aproximando ali se esgueirando de forma não não ser pego ali pela remanescência de luz ali que pudesse estar escapando da sala você vê parece ali da forma como você vê é que eles estão fazendo tem um grupo de pessoas ali fazendo ritual vai ser por volta aí de 15 pessoas entre eles aí uma pessoa que está realmente batendo o tambor com as mãos um tambor pequeno essa pessoa está tipo sentada no chão mesmo de forma abraça esse tambor com as pernas e aí ele fica como se estivesse num transe batendo nesse tambor com as mãos cerca de umas cinco seis pessoas ali estão emanando cânticos e de mãos dadas eles fazem uma roda e aquele restante de pessoas que estão no meio eles estão com diversos artefatos nas mãos eu reconheço uma pedra eu reconheço uma pedra 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 não não tem pedra na mão de nenhum na mão de nenhum deles ali não tem é eles estão vestidos como se fossem pessoas comuns do dia a dia mesmo tá não tem nenhum deles com vestes diferentes nem nada e eles esse pessoal que tá dentro dessa roda você nota que eles fazendo autoflagelação são artefatos comuns sabe estilete saca-rolhas sabe coisas comuns mesmo cotidiano nossa ferramentas até chave de fenda mesmo ou aqueles que chama de escavação que pedreiro usa de escavação independente são coisas artefatos aí que realmente causam bastante ferimento um deles você vê que parece ser o que tá mais assim eufórico ali no meio deles todos ali no centro da roda ele tá com um um punhado de arame farpado nas mãos e ele enrola aquilo nos braços sabe passa assim por um braço dele de forma que aquilo vai lacerando o braço dele então ele passa isso por trás das costas ele tá com uma calça uma calça preta assim ele tá de sapato e e ele tá sem camisa ele tá sem camisa ele tem um cabelo curto a pele dele é ele tem pele clara porém parece que ela tá tipo castigada de sol mesmo você vê que ele passa ele enrola esse arame farpado no braço passa esse arame por trás das costas dele enrola no outro braço e ele fica tipo forçando isso como se estivesse fechando o braço dele esticado assim pra frente de forma que quando ele estica esse braço os dois braços dele pra frente essa parte de lâminas desse arame que passa pelas costas dele que afunda nas costas dele sabe essa verter sangue daquilo ali sabe e quando ele faz isso você vê que o pessoal para até de quem tá ali se mutilando você vê que eles param como se estivesse no êxtase assim você ajoelha ao redor dele enquanto ele tá fazendo isso e ele abraça ele mesmo depois que ele estica os braços assim com esses arames corta as costas dele todo você vê que ele tipo se abraça ele traz os braços pra próxima e tipo aperta contra o corpo dele mesmo assim tal como se estivesse se abraçando e aquilo cortando ele todo e ele tipo até tremendo você vê que ele treme assim tal tipo de de dor e um sorriso no rosto dele como se estivesse êxtase com aquilo que tá acontecendo tem alguém próximo a mim próximo quanto mais próximo de você que tem ali deixa eu ver tá cerca de 3 metros eu tô naquela de mesgueirando sabe e eu vou chegar por trás dessa pessoa e botar faca no pescoço dela e a mão na boca sabe tá o cara do do tamborzinho ali tá chegou ali botou a faca no pescoço dele você vê que o pessoal tá os que tão ali fazendo a roda ali e mandando o cântico você vê que eles estão fazendo o cântico e conforme isso vai acontecendo você vê que eles ficam mais empolgados com o que tá acontecendo ali dentro do círculo os demais tem esse que tava fazendo isso com o arame e os outros assim que ele fez isso e os outros tomaram aquilo ali como o foda aqui né tá foda dos foda tá fazendo alguma coisa impressionante e ele se ajoelhou reverenciando essa pessoa eu vou dar aquela sussurrada do para de bater nessa merda agora tá de repente ele parou aí tá aqui aí do que silêncio ficou só o couro de repente o couro para pergunta para eu manifestar o meu how of demnid tem que gerar fé né ok tem um botãozinho para tirar fecho ali é o da fé sim nossa lindo lindo ok você você manifesta ele vai usar então no caso o que vai usar todos suas habilidades de seu semblante manifestar ele por completo eu tô pensando nisso chutar o pó da barraca só você que sabe eu tô pensando em chutar o pó da barraca porque ela tá puta o suficiente pra não se controlar vendo uma babaquice dessa sabe principalmente porque aquele cara do meio pode ser o cara o cara que tem que tá controlando o filho o cara que matou um contato dela o cara que tá se infiltrando que tá fazendo médio que tá irritando ela então nesse momento ela tá tipo full pistola ok e aí qual vai ser a reação da flores barra a mão barra a mãozinha a mãozinha mãozão teu movimento agora é sentar o amor eu vou eu vou levantar segurando ele e eu vou dar aquele grito parem com essa baboseira mas peraí você vai manifestar toda a sua forma ou não sim tem que então se deixar levar pelo seu tormento sim ok põe aquele pontinho dois de tormento já né põe aquela delícia de tormento isso aí caralho e assim vai subindo e assim vai subindo bom você assim o faz né você vê que as pessoas ali muitos deles ali de certa forma até te reverenciam se vai utilizar aqui cadê ele passivo ele tem ghost site enhanced social trait vai utilizar a intimidação sim ainda tem mais isso aqui perder a pensativa abre o pergaminho das trevas nem vou é só esse monte ter feito comentar mas você vai querer utilizar a intimidação sim vou rolar essa intimidação com seus menos dois de modificador manipulação mais intimidação então fica quatro isso um sucesso só tem três ela chegou vamos parar com essa palhaçada miau espera é verdade ela não tem eu preciso upar essa intimidação dela acho que depois disso faz sentido ela upar aprende com o filho o filho tem exato depois disso ela ela dá uma mufada nisso ok você vê então nesse nesse momento aí que as pessoas que estavam ali fazendo esse coro que estavam ali em volta você vê que eles abrem essa essa roda eles desfazem essa roda que eles estavam fazendo e começam a prestar atenção no que você está falando eles te dão atenção eles não parecem intimidades mas eles te dão atenção eles veem você como algo né que mereça ali devido a importância e os que estavam se se mutilando ali você vê que os dois param e ficam te olhando assustado né outros param e continuam com os objetos nas mãos assim de certa forma você tem empatia? eu tenho um ponto tá se quiser rolar agora é um bom momento para você rolar entender o que está se passando com cada um ali a empatia deu uma capivara e olha aí toma isso eu tenho mais empatia do que intimidação a empatia deu uma capivara sabe tudo o que acontece você vê ali pessoas que estão comendo tem também pessoas que estão admiradas admiradas talvez por como se tiram quatro sucessos né tão magníficos quatro sucessos é talvez é admirados como uma forma de satisfação tipo né poxa estávamos esperando que isso acontecesse realmente acontecer esse tipo de satisfação de realização expressão desde realização é a pessoa que estava se mutilando com esses esses arames arames você vê que ele estava de costas assim para você é você começa a notar que das costas dessa dessa pessoa que está ali você vê que tem um um rasgo ali nas costas dele e você vê que desse local começa a querer sair tipo uma asa e tipo ele está com os braços como se ele estivesse se abraçando assim nesses arames você vê que ele vai virando lentamente para você e começa a começar a rir de uma forma meio que bizarra sabe como uma risada totalmente sem cadência sem nada sabe e de repente fica histérica e enquanto ele fica te olhando fixamente essa asa que sai nas costas dele sai de um lado só uma asa e ainda assim ela sai sendo dilacerada pela rima que está nas costas dele e ele rindo mistericamente ali você vê que algumas runas começam a aparecer no corpo dele até que de fato ele ele para assim os braços dele se afastam do tronco e ele abre os braços para você e você vê que ele fica te olhando com um olhar de tipo de satisfação um sorriso bem te causa bastante desconforto o sorriso dessa pessoa que está ali você vê que a cabeça dele toma porque enquanto ele fica rindo para você com um sorriso bem aberto assim e ele olha para você e os olhos dele fica tipo toma uma coloração bem bem preto o amor há quanto tempo eu sabia não é somente a dor que poderia trazer você até nós a morte também você acha que eu vim aqui por causa de uma loucura uma oferenda você vê que ele e não foi de repente ele já vira assim para trás assim pega o saca-rolho daqueles que estavam ali se furando com aquilo ali você vê que ele pega assim da mão dessa pessoa passa na garganta de outro que estava ali como se fosse nada eu ordeno que pare e a pessoa já cai para o canto ali agonizando aquele sangue vertendo no chão cheio de poeira e terra aquele sangue vertendo ali a pessoa convulsionando no chão ali olha como são elas as criaturas do vosso pai você enlouqueceu quem és tu olha o que mais você poderia querer que você desapareça que você deixe essa existência que você pare de controlar o meu filho o seu filho para que é o seu lado humano você vê que ele vem chegando perto de você assim tipo te olhando por completo você sabe como se você fosse um monumento sabe tipo te olhando assim toda todo curioso assim com você exato este é o meu lado que não te importa seu pedaço de merda e este é o lado que não te tem o mínimo interesse o que eu estou querendo é que você pare com essa loucura simples se você me queria aqui viesse falar comigo não controlar outro para matar alguém quem você quer que morra a quem você persegue tão ávidamente ao ponto de controlar a mente de outra pessoa para matar pessoas inocentes eu não eu não controlei seu filho o filho da sua casa você vê que ele vai ele roda assim em volta de você sabe te olhando todo assim eu vou virando com ele eu não vou das costas para ele eu estou com faca na mão e eu já soltei aquele cara sabe ele não é meu problema esse cara é você vê que ele olha eu entendo sabe eu realmente entendo esse contato que nós temos com todos esses hospedeiros essas cascas isso isso deixa a gente meio meio pirata meio olha só isso pode ser ótimo isso pode ser ótimo vamos fazer o seguinte seja mais direto é você quem está controlando o Albert é você que roubou o nome dele bom se há uma coisa que aprendemos desde eras remotas que tudo tem um preço bom você faz tudo isso para me ver e quer impor preço olha eu quis ser um bom anfitrião nada mais e eu acho que eu consegui não é mesmo não não é mesmo olha esse lugar está repleto de não de espíritos esse lugar está repleto de tudo que você poderia querer o mundo já fez isso através de eras pessoas morrem de velhice pessoas morrem de doença eu não preciso deste banho de sangue não agora não por você não sem a minha eu ganhei essas asas ou melhor essa asa e ele vira assim as costas para você e eu posso arrancá-la em pedaços que resto de asa todo dilacerado pelo arame que está passando pelas costas sabe ele botou perto de mim essa asa sim está próximo está próximo perfeito sabe a minha faca de 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 cozinha aquela faca boa ginzo corte eu vou segurar e bem na base ok você corta a asa ele ele não faz qualquer menção não querer sair quando você está cortando é como se aquela dor desse de certa forma prazer você fica meio que extasiado assim com você mutilando ele ali e quando você termina você vê que ele cai de joelhos assim com os braços abertos e ele abre os braços aí esse normalmente esse arame crava de novo nas costas dele e ele tipo olhando para o alto assim com os braços abertos ter joelhado ele no chão as costas dele vertendo em sangue agora se arrancou asas dele mais ainda ele não sabia eu sabia isso é você eu vou segurar ele pelo queixo sabe assim quando se enfia a unha na bochecha assim por baixo eu vou puxar ele até mim eu ordeno que me cultue de qualquer outra maneira que não seja fazendo um banho de sangue é simples e eu quero respostas gostou de sentir essa dor a gente pode ter um acordo se você quer sofrer você sofra mas não faça alguém sofrer sem ao mandar é você controlando o meu filho e o nome dele se ele olha assim pra você me lembro de você como a reconciliadora e veja bem o que anda o que anda fazendo hoje em dia o seu último o seu último empenho não deu muito certo não é verdade por sua culpa não 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 de forma alguma de forma alguma o último empenho aquele que qual todos falam abismo afinal de contas por que que de todos da rebelião apenas quatro nunca pisaram naquele lugar que eu saiba que eu saiba bom o fato é que quatro nunca pisaram lá e pra te falar a verdade sentimos muita saudade afinal de contas deveria ser um castigo pra todos não é mesmo se eu não fui não foi por falta de empenho alguém alguém me prendeu lá alguém prendeu aquele que reside meu filho e alguém prendeu outra pessoa quem é o quarto elemento eu não sei você está do meu lado ou você quer me levar pro abismo o quarto elemento a estrela da manhã o líder de todos nós meu não tô puta com ele aquilo foi um erro e ninguém teria caído naquele abismo se tivesse pensado um pouquinho melhor eu incluso agora você está do lado de quem comigo ou contra mim isso depende ultimamente temos propostas de vários lados e eu acho que assim como você também sou novo aqui mas é diferente ao mesmo tempo eu sei o que é o sofrimento do abismo realmente é algo que não tem qualquer tipo de boa recordação você queria me chamar você me chamou então sim sim bom é na verdade eu te amei apenas porque achei que poderia te agradar com isso tudo aqui e agradar pra que? talvez talvez pra conseguir sua simpatia para que? quem sabe eu conseguisse entrar para esse grupo seleto que irmãozinhos que por algum motivo que seja conseguiram escapar da ira do criador olha olha eu não sei como isso aconteceu se eu soubesse eu te diria agora se você quer fazer parte de um grupinho seleto então que tal começar respondendo o que eu estou perguntando porque você está dando voltas é você ou não simples sim ou não você vê que ele fica sério de repente ele fica sério todo aquele sorriso aqueles comportamentos daquele trejeito dele todo espalhafatoso desaparece ele fica sério ele olha pra você quanto isso vale pra você você me chamou aqui quer negociar que tal você voltar lá pra baixo um abiso um sofrimento estou te dando uma oportunidade eu também ou nós falamos de igual pra igual ou a nossa conversa termina aqui olha conversar de igual pra igual talvez ainda não seja o momento hoje estou aqui apenas representando alguém quem um nome que por enquanto não fui pago pra pra lhe dizer apesar que eu tenho que admitir realmente me dá muita vontade de falar se gosta tanto assim de mim fale aí tá não gosto tanto que quiser quis apenas ser um bom fitrão afinal de contas como eu disse o nome o nome de vocês o nome de vocês não rodou muito bem pela boca de todos aqueles que foram pra abismo a a a e e e e você tem meu nome por acaso Você vai ter controle sobre mim? O nome da sua essência? Não, não tem Mas eu sei quem você é Ótimo Não ligo Se contenta com pouco Não é à toa que é controlado por alguém Não, não tem pretensão alguma em controlar você Me desculpe se Em algum momento eu deixei que isso fosse Pensado Não, não é isso Você está feliz Em ser boneco de alguém É isso É isso que você quer Sair do abismo Vim pra cá com tudo isso pra aproveitar E ser marionete De alguém De novo Não, não tem assim A questão é que tem muito mais A ganhar do que perder Na situação que eu me encontro É claro Infelizmente o mesmo não pode ser dito do Seu filho Não é mesmo E ele volta a rir Eu quero ele livre disso Tô Situações desesperadas Querem me dizer desesperadas O quanto você preza Por estar aqui Um ponto de ameaça Nossa, sou eu ameaçadora Nada Por favor, não me exerce Nada Por favor, não me exerce Para que O seu querido filho Se você sim quer considerá-lo Eu acho que ele tá correndo um pouco de De perigo Afinal de contas Ele Tá mexendo com algo Que não é muito interessante Tipo? Tipo, como eu disse Pessoas que Mesmo que tem pessoas que querem ele fora do Do castigo Tem pessoas que Não querem tanto assim O que eu quero entender É de que lado você tá Porque se você Não, você é bonequinho de alguém Até você ficar livre disso Você tá do lado de alguém, neném Como eu disse Eu tô do meu lado Estou do meu lado e Até então Estou me dando muito bem E recolhendo informação O que eu posso te dizer É que Vamos começar Por que você matou Aquele Senhor naquele carro Ou Crucificou ele daquele jeito Por que? Ele me Me pediu algumas Me pediu alguns favores E Então logo eu pude Comprei Mas pelo visto A fé dele já não tava muito Inclinada A mim Então Eu resolvi encarar isso Como uma quebra de contrato Obviamente Eu Acabei Dando um tempero especial Em tratamento Com ele Aquele que manda em você Não teria um nome De Benedictus Teria? Não Não Sabe sobre ele? Ouvi dizer que é uma pessoa perigosa Bom Incrivelmente A placa do seu carro É a mesma placa que ele usou Para ir até aquele mesmo lugar É verdade? Eu tenho certeza Que uma hora dessa Muita gente já deve estar sabendo isso E você quer incriminar ele? É ele que tá por trás Do que acontece com o meu filho? Talvez Ainda assim Acredito que não Acho que Estou muito mais Por trás disso tudo Do que vocês estão conseguindo enxergar Não é mesmo? Me parece que estão todos Muito perdidos Ou deslumbrados Com essa nova vida? Na verdade Perdido Talvez um pouco Deslumbrado Não Entre isso De agora E o horror de antes? Ah O horror de antes Amor Amor Parece uma matraca Repetindo Eu acho que Vocês se meteram Com algo muito maior Do que vocês estão conseguindo Compreender Eu não me meti Alguém me trouxe aqui Você se meteu sim Você vê que ele começa a caminhar E se estiver saindo desse local Quer saber de uma coisa? Pode terminar você mesmo com a festinha Eu me cansei disso tudo Eu vou esperar Ele se distrair E eu vou atacar ele Não, ele não está Você vê que ele não está fazendo o menor Questão de nada Ele está saindo andando Se enrolando ali Parando-se dos braços dele E tudo mais Jogando aquilo no chão Mira na olhota Cara Cara Ela não vai ter muito saco não Ela Vai pegar Tipo O pano de tecido dela Enrolar na mão Pegar aquele Aquele ame farpado Que ele está usando Enrolar no pescoço dele E apertar O máximo que dá Ok Conforme você vai fazendo isso Você começa a sentir A sua alma se ennegrecendo Você sente o peso Do tormento Sabe Tomando conta De grande parte Da sua Da sua essência Quando ela começa a sentir Que aquilo Que É ruim dela Está vindo Está vindo Está vindo à tona Ela vai soltando Sabe Tipo Ela vai apertando 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 Ela vai soltando Ela empurra ele no chão Você não vale isso Você vê que Meio que Tossimos Sangue ali Meio que segurando A garganta Que está vazando Sangue Uma hora dessas Também Você vê que Ele Meio que Você fala Meio que Eu sabia que Você não era capaz Talvez não seja E não faço Questão de ser E vocês Que estão aqui E vocês que estão aqui Parem Com essa matança Isso não me agrada Eu vou em um por um Eu vou sair da forma apocalíptica Vou voltar E eu vou em um por um Tirando Aquelas ferramentas Que eles estavam Utilizando Nem Fazem qualquer tipo de menção Em reagir não E eu passo a mão no rosto deles Tipo Vocês não precisam disso Vocês podem Acreditar em mim Vocês podem me ajudar De outras maneiras Não é deste jeito Este homem Está totalmente Fora de ser Bom Você vê que Você escuta um barulho De algo caindo Um pouco mais à frente Naquele corredor E fica aquele silêncio O pessoal Todo mundo se olhando Como se estivessem Meio que saindo De um trânsito E eles mudam de atitude Alguma coisa É Você vê que Quando eles saem desse trânsito Eles começam a notar De fato O que eles estavam fazendo Começa realmente O pessoal Começa realmente Sentir Cheio ali de dor Mesmo Lamentar Aquilo Fica tipo O pessoal Fica meio que Agonizando ali De dor Eu não tenho medicina Mas eu vou tentar Sabe aquela coisa De Botar algum pano Em cima Para estancar E tentar ajudar Eles Essa é a coisa Do por favor Vão para um hospital Se cuidem E tomem cuidado Com o que vocês Acreditam Pessoas vão usar A fé Para a pior coisa possível Enquanto isso Enquanto isso Enquanto você está ali Nesse Nesse Bate-papo descontraído Com um pouco ali Do tempo Albert O local O local Que você pediu Para a pessoa Te levar É como se fosse Um andar Como se fosse Um porão De uma loja No subúrbio Fica debaixo Da cozinha De um restaurante É tipo Um mercadinho Com um restaurante Ok Eu vou Esperar o policial Fazer todo o negócio Ali Eu sou a vítima Na ver contas Ok Você vê que Ele ainda Te fala Você realmente Tem certeza Que você quer ficar Nesse É possível Eu olho para ele Vocês possuem Um lugar melhor Qualquer lugar Melhor Que isso aqui Isso é o antro Da cidade Ele olha Pensativo Se vocês me conseguirem Em algum lugar Melhor do que esse Eu posso trocar Por hora Eu pretendo Ficar por aqui Foi o melhor Que eu consegui Pelo menos Acho que Ninguém imaginaria Que eu estaria aqui Tudo bem Você que sabe Bom Assim que você chega Ali no No Você entra Nesse Mercadinho Você vê Meio um Senhor Meio gordão Tal com A roupa Tipo de chefe De cozinha Você vê que Ele chega Para você Alberto É você Não é Você vê que Ele vem Andando Assim Para o seu lado Ele está Com o cutelo Na mão Um avental Também Na frente Assim Um avental Dele Meio sujo Venha Venha Eu conheço Esse cara Nunca viu Só a vida Eu entro Na encenação Uma pergunta Eu consigo Deduzir o nome Dele Com alguma Das mesmas Doutrinas Eu acho que Com a 2 Eu consigo Falar exatamente O que ele queria Ouvir A lot of longing Em 2 Se não me engano Resposta empática Resposta empática Dei meu sonho Reagir instintivamente Não É Ser personagem Total confiança Não Na verdade Seria para você Ganhar a confiança Dele Ah Então isso não é necessário É Não seria necessário Ok Eu Vou até ele Como se conhecesse Ele sabe Encenando Uhum Bom Você vai até ele Você vê que Tem algum crachá Ou alguma coisa No nome dele Não Não tem não Ah merda Você vê que ele Ele já vai Meio te abraçando Com o braço Enquanto ele segura O botelo Com a outra mão É um abraço Bem Bem aconchegante Eu vou dar um abraço Mas uma mão minha Eu vou ficar perto da carteira Sabe Tipo E ele é grande Mas ele é grande E Venha Venha Então logo Ele olha para trás E vê o policial Sim Ele olha para frente Começa A gente levando Assim E ele anda Tipo Como se fosse Falado Com Com um pinguinzinho Que ele é mais gordo Assim Então ele fica Com as perninhas Mais curtinhas Ele vai te levando E aí ele Fala mais baixo Assim Próximo De você Estava Menina Alessia Já me avisou Que viria até aqui Preparei o quarto De forma Que Que pudesse Ficar confortável Ter tudo possível É claro Sem problemas Eu já lhe agradeço Por isso Afinal de contas Minha vida pode Estar em risco Ah sim Entendo Bom Se for o caso Arriscar muito Debaixo Da Da sua cama Tem 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 uma chave Certo Pode abrir portas Para Para você correr Do perigo Eu lhe agradeço E espero Não trazer Problemas Ao seu estabelecimento Ah Problemas Por aqui Eu acho que Não serão Não serão Comos Espero Pelo menos Ajudar A reduzir Um pouco Eles Ó Já Já está fazendo Ele sorri De volta Uhum Bom Chega até mais ou menos A cozinha ali Ele abre Como se fosse Uma tampa De alçapão No chão Com escada De madeira É É É É Que Um interruptor Ou de trás De um freezer Ele liga ali Aquele interruptor A luz Ele baixa Ela acende Uhum Você pode ver Tem até uma cama Da onde você vê Assim Você vê Tipo O térreo Assim De uma cama E tem Parece um tapete Assim O chão Também Próximo Da cama Não dá Para você ver Muito Dali de cima Ok É Provavelmente O pior lugar Que o Albert Já ficou Mas Com certeza Absoluta Tempos Desesperados Medidas Desesperadas Ele está Pensando ainda Em onde é Que está A Florence Descendo ali Naquele quarto Você vê Que tem Uma cama Tem uma Escrivaninha Um travesseiro Com um cobertor Tem também Um frigobar Também Ok Pelo menos tem um frigobar Já quase me sinto Ele fala Já quase me sinto Em casa Ele não chegou No frigobar Ok Você Senta ali Na Beirada da cama Pensando Que tem uma Noite Que a Florence E tal O que ela está fazendo Você nota Que tem Alguma coisa Debaixo Do colchão Que é bem fino Quase Um colchonete Eu vou ver O que que é É uma Espingada Calibro 12 É Escopeta Eu vou tirar Todas as munições E eu vou Entregar pro Sandra E eu vou Entregar a arma Pra ele também Ok Se tiver Algum lugar Pra guardar As munições Eu vou Guardar De maneira Que fique Trancado Eu não consigo Usar Pra matar Nenhum Deles Bom Os dois Estão ali Com vocês Estão Sério Mesmo Que a gente Vai passar A noite Aqui Por um Tempo Eu Ele Aproveita Que Se o policial Não está ali Não Ele fala Eu não quero Ter que matar Mais ninguém Ele olha Pra Milena E pro Sandra E fala Alguém Tem meu nome O meu Verdadeiro Nome E essa pessoa Possui poderes Sobre mim Que eu não consigo Contestar E eu preciso Encontrar Este filho da mãe E matar ele Rápido Cara Isso aí Você Começa A ouvir Você focou O seu pensamento Até com um certo ódio Assim Da forma como você fez Revolta Um robo Inusitável De De Percepção Mas Preciência No meu caso Só a percepção Zero de Preciência Zero de Preciência Ok Ele não acredita Nessas coisas Sobrenatural Devia começar A acreditar Dificuldade Seis Ou sete Dificuldade Sete E lá Vamos nós Dois sucessos Olha Pô Não Então aí Realmente Então é o seguinte É Você Começa a ouvir Novamente O Barulho Das moedinhas E Por um momento Novamente Os seus sentidos Se voltam Para Simplesmente Aquele Aquele mesmo Padrão De ouvir O barulho Das moedas Posteriormente Você sente O impacto Delas Caindo Na superfície Se eu sinto Que eu vou Perder O meu Controle De novo Eu vou Pedir Para o Sandro Me derrubar Com uma Coronhada Bom Quando você Está Já nesse Estado Você Já Você Nota Que você Não Como se Você Perdesse Seu Sentido Fosse Recuperando Um a Um Se recuperar Faleu No seu Raciocínio Você Você Deduz Isso Começa Sempre No apagão Você Começa A ouvir Depois Você Começa A sentir Por aí Eu Estou fazendo Gesto Tipo Coroa Em A Cabeça Coroa Em A Cabeça Rápido O que Você Consegue Você Consegue Ver No entanto Nesse momento Quanto Diferente É É É Uma vista De cima De Uma Igreja Uma Igreja Pequena Sabe Parecida Até Com Uma Igreja De Dessas De Cidadezinha De interior É Bem Simples Não Ostenta Luxo Nem Nada Assim É Você Nota Que Por detrás Dessa 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 Igreja Tem um Cemitério O que Te remete Mais ainda A pensar Que isso Pode Se Tratar De Uma Cidade Bem Pequena Um Cemitério Atrás Da Igreja E Você Nota Você Vê Dali Dessa Visão Que Você Tem Essa Visão Sua Baixa Ao Ponto De Ficar Mais ou Menos A altura Do Solo Próximo A Uma Dessas Lápides E Essa Lápide Onde Você Onde Você Sua Visão Parou Ali Próximo Ela Parece Revirada Parece Que Quem Quer Que Tenha Sido Enterrado Ali Aquilo Local Foi Violado E E Várias Moedinhas Iguais A Que Você Encontrou Caem No Chão Você Vê Que As Moedas Que Você Estava Escutando Caindo No Chão Elas Estão Caindo Ali Na quele Solo Ok Todas Elas Com Um S E Um M S E Um M Sim E Quando Nessa Essa visão Está ali Próximo Focado No Local Onde As Moedas Estão Chocando Com O Chão Você Vê Um Chapato Bem Próximo De Onde Essas Moedas Estão Caindo O Sapato Até Que Você Considerar Ele É Digno De Usá-lo Você Nota Que É Um Sapato Bem Caro Grifo E Tudo Utilizando Você Vê Que Você Sente Um Certo Rancor Emanando Desse Que Ele Está Jogando Moedas Ao Chão Até Que Essas Moedas Param Cair No Chão Formando Um Aponhado De Moedas E Essa Pessoa Que Está Ao Lado Dessas Moedas Com Esse Sapato Caro E Essa Alça Alinhada Você Vê Que Ele Pisa Sobre Essas Moedas De Forma Fazer Que Algumas Delas Até Afundem Na E Ele Fala Volte Aqui Garoto Eu Sou Seu Pai E Você Me Deve Obediência E A 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 Treta É Muita Treta Mas Eu Sei Letras E Eu Sei Uma Igreja Eu Tenho Onde Procurar Agora Uma Igreja E O Cemité Posso Procurar Na Internet Google Maps Existe Para Isso Caraca Bicho Quanta Coisa O O Culto Do Hell Riser Que Começou Como Culto Do Bumble Meu Voiv Versão Gótico Suave E Eu Não Fale De O Que Foi Aquilo Tô Muito Confusa Tô Muito Perdida Olha Um Fale Queria Conversar Contigo Ele Achou Uma Maneira De Chamar Uma Carta Em Invitação Ah Claro Em Algumas Épocas Tu Já Gostou Daquilo Não Não Mais A Gente Evolui Alguns Só Caem Just Aí Você Falou Aí Você Falou Alguns Só Decaem Por Isso Algo São Seduzidos Por Isso Nem Todos Conseguem Boas Cascas Também Tem Que Ódio Pior Você Tenta Falar E Bicho Corrego 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 É Devia Ter Mandado O Albert Lá O Que Que Vai Fazer Lá Eu Com Seu Poder De Persuasão Eu Podia Tentar Confecer Ele Mas Eu Tava Com Medo Que Tivesse O Cara Lá Que Controla Meu Nome Lá Naquele Lugar É Um Passando A Perna No Outro Pelo Jeito Não Dá Para Entender Calma A 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 Daqui A Poc Eu 有 O Albert Entrando Na Delegacia As Pessas Que Você Está Vai Ser Simone Dessa Campanha Eu Esqueci Até De Perguntar Eu Fiquei Até Curioso Eu Tinha Falado Será Que A Visão Que A Flores Teve Na Última Na penúltima sessão que nós jogamos Se de fato ia dar uma clareada Ou se nublou um pouquinho mais As ideias Tô perdido Eu tô achando Eu sei que nós três somos literalmente Quatro caídos e um segredo Cara, eu não acho Que tenha sido O todo poderoso que poupou a gente Eu tenho aquele pensamento De que ela é a Lilith E ela tava com alguma coisa na manga No caso a Ferrari Sim Ou eu acho que ela viu alguma coisa Que ia acontecer muito fodida Tentou impedir E isso meio que travou algum plano Do Do Luzinha Branca de Natal pisca-pisca Ele ficou puto Mas o carinho dele por ela Tão grande Que ele preferiu Tu não chegou a ler o Demon the Fallen O livro né Então eu cheguei a ler Assim uma parte O Lucifer não caiu Porque ele odiava os humanos Ele caiu Porque ele amava os humanos e mais Sim, exato Será que nós discordamos dele Ou será que ela discordou dele Eu acho que não Acho que ela pode ter sido Played nisso E ela fez alguma coisa Acabou empacando a vida dele Nossa, eu acho que eu nublei mais a coisa do que Do que Do que Clariei É, cara Não, a gente vai começar a desvendar isso Eu tenho patati e patata comigo Pra me ajudar na pesquisa É? E eu tenho seguidores que eu não sei quem são Eu tô muito confundindo E os seguidores estavam lá Eles estavam fazendo um festival do Merlin Manson Cara, ficou muito claro Que aquele cara não era meu seguidor Alguém mandou ele fazer isso Pra tentar falar comigo Não é que ele é Tem um seguidor, é o Cardial que tá vivo Então? Não, mas ele disse que o Cardial tinha um pacto com ele Não mais Agora é consigo É, eu pensei Eu já vou clarear Que realmente O que o Fontes falou E faz sentido Sim, não Tudo bem O Cardial quebrou o contato Quando viu toda a tua beleza Lá seduzindo ele na igreja Ele pensou Ó, no outro lado Eu não posso dar uns quero No outro O outro não tem feminilidade Essa aqui tem Ao Fez Ele Ele Queria fazer Uma quebrazinha de contrato ali É, então Eu só tô com dúvida com uma coisa Será que eu pensar com ódio E me concentrar Eu consigo ver Quem é que tem meu nome Se sim Cara, eu vou passar puta o tempo inteiro Se for mesmo isso Cara A ligação e o negócio é duas reias Pois é Vou usar isso no poder do ódio O cara vai dormir de noite Vai acordar com os três Hitman Ali junto com ele Olha Eu vou pro abismo Mas eu mato esse cara Tá vendo como é que a pessoa corrompe É desse jeito Cês tão vendo É desse jeito que corrompe Não Não, cara Eu não vou matar esse cara Eu vou provavelmente Cortar a língua dele E eu vou deixar ele vivo Não Eu vou condicionar ele tanto A modo que ele vire meu cérebro Agora eu tenho a coleira Olha O nome disso daí É É É ego, tá O nome disso é que Se tu matar ele É uma libertação pra ele Bom E se você manter ele perto Você vai tomar um backstab Logo logo Não se ele andar algemado por aí O tempo inteiro Não Sempre dá um jeito Sempre dá-se um jeito Eu não confio Se ele for um Fallen Provavelmente eu Mataria ele Absorveria a essência Só Por absorver Ganhar uns pontos bons Não Só pelo aquele negócio Você achou que tinha A vantagem Não Eu tenho a vantagem agora It's over, Anakin I have the high ground Eu preferiria isso Com esse debate inteiro E a situação inteira Que está acontecendo Nós encerramos este episódio Novamente Com a Dan like Se inscrevam Compartilhem E novamente Fazendo o novo A nossa nova Brincadeira Deem nomes Para a nossa campanha Sei lá Chifre torto Chute na quina da escada Olho virado Olho virado O dedinho levantado Sei lá Meu Deus É vômito de abacate Pisão de tamanco no dedo Não é Não é Olha o âmbito de abacate Teria mais a ver Com aquele torcicolo Fugido de manhã Porque olha Não dá pra Virar a cabeça daquele jeito Não velho Garota Episódio E muitas revelações Por vir Até E Infir Tchau.